Você não tem cauda! Não pode ativar o trono! Sem transformação, sem marvita! Eu sou o único membro da família real que posso fazer isso, então saia daí! Ou ninguém vai ter marvita! Merlia, não faça isso! Quero me tornar uma sereia! Não! 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 Já chega! Quer saber? Até que eu fiquei bem assim! Bem melhor! Kylie! Eu quero me tornar uma sereia! Conseguimos! Foi tudo perfeito! Foi muito melhor do que isso! Você salvou todos nós! Mãe!